Depois de alguns anos fora eu volto a Itabertim Refazendo as amizades que o tempo quase deu fim Matando a ansiedade de quem esperou por mim O silêncio teve fim, a cantiga é começada Eu só não sei se a bandeja vai tá muito recheada Que quem não traz nada pronto não pode garantir nada Numa noite abençoada a dupla da gente vem Itabertim e os nonatos moraram e cantaram bem Gostou mas abriu as portas pra gente cantar também Mais uma noite que vem e eu não quero cantar rouco Em Deus eu confio muito em mim e eu confio pouco Por isso que poucas vezes tenho passado supor Vou brigar sem ser de soco e abrir mão da timidez Sou um escravo da arte do alto espor de vocês Pra fazer juiz ao esforço que o povo da festa fez Vou tentar mais uma vez de luxo fazer entrega Atender expectativa e pagar versos do colega Que a fonte que me abastece nunca nem vou nem me der Quando um solta o outro pega e assim vamos proceder Não prometo cantar muito pra não me surpreender Também não se surpreendam se eu cantar sem prometer Eu hoje quero fazer gente chorar e sorrir Nas montanhas do destino tranquilo eu quero subir E quem pega em minha mão nunca me deixou cair Deus vai ter que me acudir como quem tá num deserto Vou correr pra ver se alcanço Vou pensar pra ver se acerto Que quem tem munição pouca procura tirar de pé Eu vou ver se Deus tá perto também pra me enaltecer Pra que eu transmita repente pra cidade se encher Só tem Jesus quem merece e eu faço por merecer Eu posso me defender de paga e de preconceito Se eu me tratar com carinho e se você me der respeito Três horas passam tão rápido que a gente nem vê direito Eu tô muito satisfeito por respirar esse clima E tapete em todo canto tem pé de veste de rima Que eu quero andar com cuidado pra não pôr meu pé em cima Eu vou caprichar na rima Eu vou caprichar na rima vendo esse curto coeso Se eu respeitar seu talento e você não me der desprezo A carga fica tão leve que a gente nem sente o peso Eu vou cantar indefeso Eu vou cantar indefeso ao lado do meu parceiro Se você abrir a porta mesmo sem ser meu porteiro Se abrir só meio metro vai passar meu porteiro Pro show ser ponto inteiro Deus não quer que eu esmoreça A cantiga vai ser grande pode botar na cabeça A não ser que Deus não queira que o espetáculo aconteça Eu quero que permaneça uma luz auxiliando Aqui no palco da gente se tiver rima faltando Você pode ter certeza que no povo tem sobrando Pra nos escutar cantando a plateia nem se bole Eu vou dar um mante duro que seu pé e um mante mole O jacaré me estraçalha e assunto me lingo Se seu repente for mole e o meu não for dois heróis Tem Luiz Afonso um pequeno bom de repente de voz Ele alto diz que é cego e a bicha mais do que nós Eu vou caprichar na voz e me esforçar pra cantar bem Gato por levo eu não passo pra luta e briar ninguém Mas quem pensar que me engana tá enganado também Eu vou ver se canto bem e se tiro 10 na prova Que é pra respeitar o homem da lida e cacipandova Que é pra rogar se ano hoje não se revejer na cova Eu vou pra encher de trova todas minhas aquarelas Nós vamos botar sabor nas nossas estrofes belas Pro povo escutar pensando que a gente passou mel mel Eu quero cantigas belas do começo até o fim Eu vou tentar cantar muito e você não vai cantar rir Pra não jogar lixo em cima do chão de Pedro Amorim Na noite de Itapetim nossa dupla se destaca Não vamos deixar Roberto chutar o pau da barraca Que quem chama dupla forte não quer cantoria fraca O seu peço se destaca com cobertura de abelhas De repente vão brilhar com o balismo em centeiras Que é pra João de Vidal não puxar minhas orelhas Eu sou uma das ovelhas que Deus tenta abençoar Enquanto o tempo é plateia tô pronto pra trabalhar Que fraco é quem fica em casa olhando a vida passar Aaaaah